Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu vim dar uma dica para vocês. Esse aqui é o caldo do feijão. Então, eu não desprezo ele não. Vão fazer feijão tropeiro, eu guardo esse caldo, porque com ele eu faço um tutu. Então, você tem que desprezar, né? Muitas pessoas jogam fora, né? Eu não. Aqui nós vamos fazer um delicioso tutu com aquele caldo que nós não usamos no tropeiro, tá bom? Aí a farinha você vai pôr até engrossar, ok? Eu não vou marcar a quantidade. Agora, para não empelotar, você bate no liquidificador, já com a farinha em trás. Eu estou pondo aqui porque já está... Ou se você tiver o fuê, pode usar ele para bater, tá bom? Esses pedacinhos aqui são os pedacinhos de carne, o bacon, que está aqui. Aí se você quiser acrescentar ovo cozido, linguiça aí em cima para decorar o prato, né? Mas aí foi uma dica para você não estar desperdiçando nada, que a gente aproveita tudo, não é isso? Aqui está o nosso tutu. Olha como ficou. Olha. Tá vendo? Tchau, tchau.